Música Estamos na sede do Bahia, em Salvador, onde começou o jogo mais trágico da história da viagem, ó Os amigos do Lúvio, quanto os amigos do Elos Corneteiros E vocês vão ver alguns lances inusitados Continuava a estar lotada pra esse jogo Eles estão jogando há 3 dias e não deu o golo ainda, tá feia a pegada Vai furar a bola, bixi Um dia que o jogo da para a Cleber, a camisa do menino, balão de cura Tocou para o Colomé, Colomé, tomei para o Cleber, pava passando, recuperou o balão de cura Colomé, driblou 1,2,3, se driblou, perdeu a bola Renato, Renato pro Camarão, Camarão pegou para o Cleber, pôs o gol Até o juiz está comemorando Aqui estamos com o Bono Vox Bono Vox, o U2, e aí Bono Vox, como é você? Não, eu não falo em português O U2 como está? O U2 mal Tem um U2, tem uma mala Tem uma mala, ó, tem um U2 Tá mala a coisa Aqui, ó, tá me doendo a panturrilha O jogo acabou, acabou de acabar A corneta tá mala, a foto Foi quanto mesmo o jogo, é? Quanto foi o jogo? 0x0 0x0, deu 40 gols pra cada lado Enfim, empataram o jogo aqui na Bahia Tchauzinho pra vocês Até a próxima Fui!